Bem-vindos! Hoje vamos tentar explicar aqui aos consumidores como é que deverão reclamar quando os seus direitos não estejam a ser respeitados, seus direitos enquanto consumidores não estejam a ser respeitados. Bem, a verdade é que a maioria dos portugueses ainda continua a preferir a reclamação não escrita. Portanto, ficam muito sangrados, bastante indignados, vão até à loja, reclamam com a pessoa que está à frente da loja ou até ligam muitas vezes para as telecomunicações, por exemplo, quando há algum problema ligam, mas a verdade é que quando nós fazemos este tipo de reclamação não temos depois nenhuma prova de que essa reclamação foi feita. E, portanto, o melhor meio para reclamar continua a ser o livro de reclamações. E, portanto, para utilizar o livro de reclamações saiba, antes de mais, que quando o solicita em qualquer estabelecimento este não lhe pode ser negado, nem pode a pessoa que está à frente dizer que só lhe entrega o livro de reclamações com a apresentação do cartão de cidadão. Portanto, a apresentação do cartão de cidadão não é obrigatória e sempre que solicita ao livro de reclamações este tem que lhe ser entregue. Quais são os estabelecimentos que têm livro de reclamações? Bem, no fundo, os estabelecimentos que têm livro de reclamações são aqueles que prestam algum serviço ou que vendem algum bem. Todos estes estabelecimentos têm que ter livro de reclamações, por exemplo, restaurantes, postos de abastecimento, segurança social, cabelareiro, enfim, uma série de estabelecimentos. Portanto, sempre que solicitar o livro de reclamações e este não lhe for entregue, lhe for recusada a sua entrega, deverá chamar as autoridades policiais para que estas intervenham e o livro lhes seja, então, entregue. Quando já tem o livro em mão, deverá, então, preencher cuidadosamente todos os campos da reclamação, não deve deixar nenhum em branco, deverá colocar os seus dados, a sua identificação, o seu endereço, tem depois a parte para colocar a identificação da loja e aqui a pessoa que lhe entregou o livro de reclamações terá também a obrigação de o ajudar a preencher essa parte onde constam as informações sobre o estabelecimento para que tudo esteja conforme e deverá também, no final, verificar se ficou tudo correto. Este preenchimento deverá ser rigoroso e, se tiver também algum documento que considere importante à prova daquilo que está a dizer, poderá também anexar a sua reclamação. Quanto ao livro de reclamações, quando escreve, ficam, então, três cópias. A cópia é entregue ao consumidor, o original terá de ser enviado à entidade reguladora e o triplicado ficará, então, no livro e terá que permanecer no livro durante três anos. A loja, a entidade reclamada, tem 15 dias úteis para proceder ao envio da reclamação para a entidade reguladora. Mas o que é que acontece? Muitos consumidores questionam-se, efetivamente, se a entidade reclamada envia ou não envia a reclamação para a entidade reguladora e sentem que não têm forma de saber se este envio é ou se não é feito. Bem, existe uma forma de saber se o envio de reclamação é feito. Existe a plataforma RETIC, RTCI, portanto, terá que entrar em rtci.consumidor.pt, aí, colocar o número da sua reclamação, o número da reclamação que efetuou, o seu número de cartão de cidadão e vai-lhe, então, aparecer informação relativa à sua reclamação. Vai perceber aí, nessa plataforma, se a sua reclamação foi ou não enviada à entidade reguladora. Portanto, se foi enviada à entidade reguladora, muito bem, terá que esperar, então, uma resposta. Se não foi enviada à entidade reguladora no prazo dos 15 dias, aquilo que a DEC aconselha é que os próprios consumidores enviem-lhes a reclamação à entidade reguladora. Como? Muito bem. fazendo uma carta registada, com aviso de recepção, dizendo precisamente isso, que no dia X, por ser a reclamação tal e que, depois de entrar na plataforma RETIC, RTCI, pôde verificar que a mesma não foi enviada por parte da entidade reclamada. deverá anexar uma cópia da reclamação que fez e, assim, a entidade reguladora terá conhecimento, primeiro, da sua queixa e, segundo, de que a entidade reclamada não, por ser o envio dessa reclamação, coisa que é obrigada a fazer. Além do livro de reclamações, já existe agora, também, o livro de reclamações online. Já está disponível para os serviços públicos essenciais, como seja a água ou a energia e estamos, agora, numa fase transitória para a área do comércio e seguros. Portanto, até 1 de julho, esta fase transitória irá terminar e, portanto, a partir de 1 de julho já poderá, também, fazer as suas reclamações no livro de reclamações online, em livrosdereclamações.pt de uma forma mais cómoda, em sua casa, além de ser mais cómodo, a outra vantagem do livro de reclamações online é, precisamente, que, quando faz a sua queixa, esta é enviada diretamente à entidade reguladora e esta tem, então, 15 dias úteis para responder à sua reclamação. Queremos acreditar que será uma forma mais célere, mais rápida, de ver as suas reclamações respondidas e resolvidas à partida. E, portanto, para estas e outras questões, se ficou com alguma dúvida, poderá sempre contactar-nos presencialmente na Avenida Batalhão Caçadores 9, em Viana do Castelo, através do 258-821-083 ou, ainda, para dec.minho, arroba dec.pt. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legendas por Quintena Coelho